Senhoras e senhores, pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da democracia. Uma mulher no comando da nação, com inteligência e uma nova atitude. Os empregos e obras estão por todo o país. A gente se orgulha de estar com ela, mostrando que é possível. O PCdoB acredita na força das mulheres. O PCdoB acredita na força das mulheres.